Leandro Marques que volta inclusive para trazer a principal informação Cachorro está bem, vai se recuperar, vai ter um novo destino Pelo menos é isso que se espera, né Leandro? Sem dúvida, Colinha, até porque a gente está falando de um filhote de 6 meses de idade Que é justamente nesse período em que ele se desenvolve E agora há pouco nós estávamos comentando aqui sobre o custo de manter um animal desse E a gente consegue observar nas imagens que tem um rapaz segurando esse cão em pé Ele está magro, os pelos dele, a foto não é uma boa qualidade A gente não consegue identificar, mas o que a gente sabe até o momento É que ele foi encontrado em condições precárias, falta de alimentação O ambiente que a gente consegue observar até pela foto que a polícia civil registrou no momento Aparenta ser uma lavanderia, tem até uma máquina de lavar Aparece na imagem e também o colchão Onde esse cachorro deveria dormir, está pendurado até na janela Ali em meio que a janela está fechada, apertando esse colchão E ele aparece ali, também tem um tapetinho higiênico ali no chão Que quem é tutor de animal usa muito para o bicho ir lá e fazer as suas necessidades nesse local E esse tapete higiênico tem várias fezes ali, o que demonstra e evidencia ainda mais Que não estava tendo um cuidado ali com o ambiente onde esse animal ficava Agora, colinha, essas denúncias começaram no dia 7 de julho Foram as vizinhas do apartamento desse doutor que fizeram as denúncias Para a polícia e também para uma ONG que cuida de animais aqui em Bauru A gente está falando de um caso que aconteceu no Jardim Samburá, Zona Sul, aqui da nossa cidade E ali, inicialmente, elas fizeram as denúncias levando ali provas, áudios, xingamentos Elas até, inclusive, contaram e consta no boletim de ocorrência Um xingamento porque o cão, o que elas ouviram é que ele havia mordido a geladeira Em outro dia, elas ouviram também esse tutor ameaçando o animal, xingando Dizendo que iria matá-lo E também, o bichinho aparece até chorando Todas essas provas, elas constam no boletim de ocorrência E essas informações que a gente está trazendo aqui Foi o que essas testemunhas contaram para o escrivão Na hora que registraram o boletim de ocorrência Então, essas mulheres, essas duas moças que moravam próximas aí desse homem Elas estavam se sentindo incomodadas com toda essa situação Porque elas observavam há dias que isso já estava se tornando um pouco corriqueiro Todos os dias, esse tutor fazia isso com esse animal e ele acabava chorando Agora, Colin, inicialmente, a Secretaria de Meio Ambiente é acionada Chega ali no condomínio, tenta conversar com esse tutor Ele não recebe a equipe da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente Em seguida, a SEMA tenta contato com o síndico do condomínio Para obter as informações, já que ele não recebeu a equipe Consegue essas informações, só que a Polícia Civil Ela continuou insistindo, batendo na porta desse rapaz Até que esse tutor resolveu atender a Polícia Civil E ele contou que não recebeu a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente Porque ele não estava em casa Então, meio que desconstruiu a ideia de que uma equipe já teria ido atrás dele Em seguida, os policiais adentram no apartamento e encontram esse animal magro Vivendo em condições precárias Na delegacia, ele vai prestar depoimento e conta uma história completamente diferente Que as vizinhas estavam equivocadas Que não se tratava de tudo isso que elas detalharam no plantão policial Agora, Colim, na verdade, quando a gente fala de um animal Muita coisa pode ser observada Como o pelo, as condições físicas em que ele se encontra Se no ambiente em que esse animal estava Como estava a manutenção do local Então, essas fotos, elas são usadas como provas Justamente para mostrar que esse animal vivia em meio a condições precárias Colim, esse cão, esse husky siberiano de seis meses de idade Ele foi retirado, apreendido pelos policiais Foi levado até um veterinário, está recebendo atendimento Em seguida, ele vai ser também levado a um local seguro Então, não vai ser mais da posse desse tutor Agora, o homem, o dono desse animal Ele deve continuar prestando os esclarecimentos à polícia E o que a gente espera é que esse animal e nenhum outro Volte para as mãos desse homem Porque, aparentemente, coração nenhum ele tem Se ele faz isso com o animal, imagina com a pessoa Ele faz coisa pior ainda Agora, Colim, casos como esse Tem se repetido aqui na nossa cidade Na semana passada, no Jardim Petrópolis Uma briga de vizinhos, por causa de som alto Ocasionou em mais uma morte de um animal Uma vizinha estava revoltada Porque ela conta à polícia que o som do homem ao lado Que mora vizinho ali da sua residência estava alto Ela chega no local, pede para o homem baixar E ali, só que no momento, acontece meio que uma discussão Ali, os ânimos se exaltam Os ânimos se exaltam e começa a discussão Logo em seguida, essa mulher sai ali do portão E volta para casa Só que o animal, coitado, desse homem Que ela acusa estar com som alto Acaba seguindo essa vizinha Um animal inofensivo Que não transmite perigo a ninguém Acaba seguindo essa mulher E entra para dentro da casa dela E ali, na hora, o tutor começa a procurá-lo E ele vai na calçada da mulher Chegando pela fresta do portão Ele consegue observar que no chão havia sangue na calçada E ali, olhando por essa fresta do portão É possível Ele consegue observar que o animal está lá com golpes de faca E tem mais Após tudo isso, essa mulher ainda vai queimar esse bicho É uma atrocidade sem tamanha Por conta de uma discussão de som alto É um caso que levanta uma hipótese, Colim E uma revolta muito grande Você estava comentando agora há pouco no Balanço Geral Sobre a mentalidade das pessoas Esse perfil Chega a ser algo triste Uma pessoa fazer isso com um animal que não traz mal a ninguém E o tutor desse último Animal que a gente está falando Que foi morto no Jardim Petrópolis Ele confirma à polícia Que o bicho era um animal inofensivo Simplesmente ele acaba seguindo essa mulher E ela faz uma atrocidade desse tamanho Ali no momento, a polícia militar foi acionada Todos foram levados ao plantão policial E ouvidos O proprietário do animal informou Que não estava com som alto E que outros vizinhos não reclamaram de nada Somente essa mulher Após passar por cirurgia O cão sobreviveu às agressões Segundo o veterinário Os ferimentos foram causados por um facão Golpes de faca Além de acordo com o BO O dono do cachorro informou Que o animal era manso O que eu acabei de contar aqui A polícia civil Ela coletou provas no local E testemunhas foram ouvidas Esse caso Segundo consta aqui Para a nossa produção Ele ainda vai ter outros desdobramentos Até porque a gente está falando De crimes que aconteceram Em duas regiões diferentes aqui de Bauru O que eu acabei de contar aqui de Bauru O que eu acabei de contar aqui de Bauru